Olá pessoal, que tal um bacalhau gostoso para você reproduzir na sua Páscoa? É muito fácil e gostoso. Eu comi esse bacalhau lá em Lisboa. Gente, o bacalhau português com natas, chama bacalhau com natas, é muito gostoso e fácil de fazer. Eu achava que era muito difícil. Então eu pedi a receita e vou reproduzir aqui no canal para vocês aprender e se deliciar nessa Páscoa. Bora lá? É muito fácil. Vamos! Bom, gente, eu comprei esse bacalhau e ele já é dessalgado. Não precisa você colocar de molho, então eu achei bem mais prático. Então você só deixa ele descongelar e é já para preparar. Vamos lá? Como eu quero fazer um bacalhau bem português, aqui ó, esse é um produto de Portugal. Um azeite bem gostoso de Portugal também. Para a gente tentar reproduzir da melhor maneira, mais fiel que seja. Aqui eu tenho 800 gramas, pessoal, ó. Vou descongelar esse bacalhau um pouquinho no micro-ondas e já está pronto para uso. Bom, pessoal, já descongelar o bacalhau. Agora eu vou cortá-lo para facilitar para a gente cozinhar ele aqui na panela. Bom, gente, veio três postas, três lombos grandes, ó. Essas partes dos fiapos vocês podem tirar e descartar. Se vocês quiserem comprar o bacalhau em lascas também, que é até mais em ponta, podem comprar. Que vale a pena fazer também com ele. É até mais fácil, porque aí você não precisa cortar. Só que eu gosto mais do lombo. Gosto de deixar umas partes mais suculentas, assim, no meio. Mas isso é muito gosto pessoal. Se você quiser ele bem trituradinho também, aí as lascas fazem melhor esse papel. Bom, gente, tirei alguns espinhos, tirei o excesso de pele, o excesso de algumas espinhas. E agora vamos ao preparo. A mesma quantidade de bacalhau é a mesma quantidade de batata que você vai usar na receita. Aqui temos 800 gramas. A gente deixa um purêzinho. Só as batatas amassadas. Não precisa você temperar o purê, porque já vamos temperar junto com o bacalhau, tá? Algumas pessoas fazem a batata frita também. Mas eu prefiro com, nessa receita, ela assim. Que fica bem mais gostosa, você vai ver. Agora vamos direto à panela. Um fio de azeite bem generoso, coloque em sua panela. Coloque a cebola, uma cebola. Vamos deixar ela murchar um pouquinho. Refogou um pouquinho a cebola, já coloca os dentes de alho. Aqui eu estou usando três dentinhos de alho. Bom, agora a gente vai colocar o bacalhau. Gente, eu pensava que era muito difícil fazer. E vi que não é. É bem prático, viu? Eu não vou colocar sal, porque ele já está dessalgado na medida certa. Mas no final a gente vai provar para ver se o sal está do meu gosto. Bom, pessoal. Já está cozidinho o nosso bacalhau. Aí eu vou colocar o purê de batata agora. As batatas cozidas amassadas. Vou mexer. Uma receita típica portuguesa. É muito gostosa. Vou colocar mais um fio de azeite. Esse bacalhau com natas usa-se também a nata, que geralmente é muito usada no sul. Aqui em São Paulo você também encontra natas. Só que ela é mais pesada. Eu acho que com o creme de leite fica uma receita mais leve. E fica muito saboroso. Esse creme de leite fresco é melhor, porque ele aguenta mais altas temperaturas. Porque ele vai no forno, né? E mantém o nosso prato mais úmido. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E a noz moscada, que dá um gosto todo especial. Vamos mexer o nosso creme. Gente, olha como que tá cremoso. Se vocês quiserem com menos caldo, ponha menos creme de leite. Eu coloquei a garrafa todinha, ela ficou com mais caldo. Mas isso não importa. Eu deixei aqui, ó, pra ficar bem grossinho. Que ele ainda vai ao forno. Enquanto ele tá encorpando aqui, pessoal, eu já vou colocar um fio de azeite aqui na minha travessa que vai ao forno. Você pode untar com manteiga também, mas como a gente tá fazendo um bacalhau português, nós vamos tudo no azeite. Olha como que tá grossinho, ó. Tá vendo? Pra finalizar aqui, ó, já desliguei o fogo. Vou colocar um pouquinho de salsinha, só pra dar um verde no nosso bacalhau. E vou transferir pro nosso refratário. O sal, não precisei colocar. Ele já veio de salgado, mas veio no ponto certo. Se você quiser incrementar com azeitona, verde, preta, eu acho que combina também. Fica gostoso. Bom, pessoal, já transferi tudo pro refratário. Deixa eu tirar esse fogãozinho daqui. Agora, pra fazer aquela crostinha, fica uma crostinha muito gostosa, assim. Esse segredo é o seguinte. Farinha panko, ou farinha de pão. Você coloca aqui. Tem 150 gramas. Mais 150 gramas de parmesão ralado. Vamos misturar os dois. E vai dar aquela crosta que a gente precisa. Nesse momento, se você quiser já ir colocando o seu forno pra pré-aquecer, pode pré-aquecer a 180, 200 graus, tá? Então, vamos lá. Jogar em cima. Pessoal, pode colocar bastante, sem regulagem. Pronto, pessoal. Pode colocar em abundância. Pra ficar uma crosta muito caprichada. Agora, vai para o forno. Vou deixar lá tostando. Daqui a pouco eu trago pra vocês verem o resultado. Gente, está pronto o nosso bacalhau com natas. Olha como ficou douradinha a crostinha. Nossa, que delícia. Se vocês quiserem um queijo que derreta mais, tem que ser mussarela, um queijo mais fino. Esse é o parmesão, que é justamente pra deixar essa crostinha. Agora, vamos experimentar essa maravilha. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Olha, pessoal. Olha. Gente, esse prato não precisa nem de acompanhamento. Lá em Portugal, o pessoal come muito com uma saladinha de tomate, alface, por as vezes. Mas, aqui já está tudo o que você precisa. Maravilhoso, gente. Amei. Faça aí na casa de vocês, na Páscoa, que vai ser um prato maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. É muito fácil, viram como que é rápido? Está muito gostoso, quentinho. Uma refeição completa. Pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo, já deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Essa receita vale muito a pena você compartilhar com aquele amigo querido. Se você fizer, posta nos stories, marca o casal Neiva do Céu, que a gente vai repostar vocês, tá? Gente, quero desejar uma feliz Páscoa para vocês, que Jesus renasça no coração de cada um de vocês, tá? Muito obrigada por nos assistir até aqui. Um grande beijo, uma feliz Páscoa. E até breve, se Deus quiser. Tchau! Tchau!